Música Bom dia galera do canal da S10 Piseiro, Daniel falando novamente Hoje eu vou mostrar essa potência por perto, nós vamos entrar dentro do fato dessa caminhonete Debaixo dela, ver motor, ver tudo E essa eu vou fazer preço bom, para você levar ela hoje Executive 2010, 10, é potência Flex, motorzinha 2.4, Executive Vamos dar uma olhada nessa potência Essa eu vou fazer preço para você aí do canal da S10 Piseiro Eu vou mostrar primeiro os quatro pneus zerados Nós vamos entrar debaixo dessa máquina Eu quero mostrar a tripa dela para você hoje Esse pneu te serve? Os quatro pneus zero Me fala se te serve, me chama agora no WhatsApp que eu vou deixar aqui para você Executive 2010, 10, é potência Essa aqui ela já vem com rack de teto, estrivo lateral Essa está bonita, essa eu vou fazer preço bacana Vamos olhar o outro pneu Essa aqui é a Executive, pessoal, você que está querendo Executivo aí 2010, motor 2.4 Essa aqui é uma potência Ela vem com escudo aqui, entrada de vento Na cor branca Está bonita essa caminhonete Essa está bonita Vale a pena assistir o vídeo E já deixa aqui para mim Um comentário Falando de qual veículo você quer que eu trago aqui no canal Da S10 Piseiro para você Que eu vou trazer esse veículo aqui Você fala o veículo que você está esperando Eu fazer o vídeo aí Deixa um comentário para mim Eu quero tal veículo Fala de qual cidade você fala Deixa aí a cidade que você está falando Essa aqui está top Caminhonete de capital Caminhonete de Goiânia Fala diretamente de Goiânia Goiás Disse que eu estou falando De potência Vamos olhar ela por baixo, por dentro Ela já vem com engate de carretinha Já corre no Instagram Que as fotos dessa potência Está lá Vamos entrar debaixo dessa máquina agora Mergulhando, mergulhando na potência Olha aí Essa máquina te serve? Me fala se essa potência te serve Carro de cidade Carro de capital Me chama aí agora no WhatsApp 62999236671 Pode deixar uma mensagem Que eu vou entrar debaixo dessa potência É disso que eu estou falando para vocês pessoal De qualidade Você que está querendo comprar uma Executive Ano 2010 Executive 2010 Vamos entrar dentro dessa potência agora E ver o KM dela Se vai te servir Executive 2010 2.4 Frex Power Você que está querendo um Executive aí Frex Power Essa é a hora Essa é a hora Vamos olhar aqui Olha só o KM da potência 118.564 O KM dessa Executive Retrovisor elétrico Bancos de couro Regulagem elétrica no banco Vamos ver se está funcionando É pessoal Para frente, para trás É, para baixo Para cima Funcionando Regulagem Vamos passar Para parte de trás Dessa potência Porta traseira Da Executive Vamos lá Banco de couro dela Traseiro Que serve esse banco? Aqui só tem E o like até agora Não deixou né Tá bom Mas até o final do vídeo Você vai deixar esse like Foi aqui ó Funcionando Console dela Vamos ver a azulzinha Funcionando Azulzinha tudo funcionando O forro dela Tá bacana E essa Eu vou fazer preço Que essa aqui É uma Executive Frex Power 2.4 Ano 2010 Rapaz Olha só Esse pneu traseiro Se te serve Vamos entrar O pneu tá no cabelinho Vamos entrar Debaixo dessa potência Vamos dar uma olhada Dar um cruise É disso que eu tô falando De máquina Aqui no canal da S10 Piseiro Só tem máquina Vamos ver a carroceria Dessa potência É lacrinha original É pessoal É máquina Só tem aqui na Executive S10 Piseiro Já se inscreveu no canal Da S10 Piseiro Você que tá querendo comprar Uma Chevrolet Executive 2010 10 Me chama agora Executive 2010 É lá a porta traseira Do lado direito Que é o cinzeirinho Vidro elétrico Nas quatro portas Agora vamos passar Pra parte do motor Dessa potência Se você comprar Essa máquina Aqui comigo hoje Eu vou fazer um desconto Pra você Que é inscrito do canal Que tá me ajudando Com o like Trazendo aí Mais inscritos Pra nós No canal Da S10 Piseiro Olha só O motor Dessa potência Executive Frex Power 2.4 Ano 2010 Quer uma Executive Me chame agora No WhatsApp Já deixei As fotos Já se encontram No Instagram S10 Piseiro Vamos dar partida Nessa potência Agora Vamos ver o barulho Dessa potência Executive Frex Power 2.4 É disso Que eu tô falando De foto Depência Ar condicionado Gelando Vou fazer pra você Hoje nessa Executive 61.900 No dinheiro Você foi inscrito Me chame agora E vai ter um desconto Especial Pra você Que é inscrito Do canal Da S10 Piseiro Olha aí O motorzinho dela Carro lacrado Carro de Goiânia Aqui de Goiás Goiânia Goiás Capital E até a próxima Pessoal Um abraço Tchau 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 Tchau